Olá, queridos e amados seres de luz, sejam muito bem-vindos ao canal Ser das Estrelas e ao programa Ciência e Consciência. Eu sou Silvano Icó e irei guiá-los nessa jornada, com meu conhecimento, curiosidade e pontos de vista. Não viso convencer ninguém a nada, apenas partilhar parte do mundo como eu vejo, assim como algumas reflexões que tive e tenho em meu próprio processo de expansão. Talvez um novo conhecimento ou uma nova perspectiva sobre um conhecimento já adquirido anteriormente possa te auxiliar em sua jornada e também em seu próprio processo de expansão da consciência. A vida simples unicelular já se mostrou abundante no universo, até mesmo sob condições aparentemente inóspitas. Porém, quando falamos de formas de vida mais complexas, pluricelulares como nós, as plantas e os animais, a conversa muda totalmente. Pois, apesar de estarmos a cada dia que passa enxergando mais longe, tanto através do espaço quanto do tempo, ainda não fomos capazes de captar vida complexa em nenhum outro lugar além do nosso planeta. E o próprio surgimento dessa vida complexa por aqui ainda tem os seus mistérios. A transição de vida simples para a vida complexa só foi possível porque em algum momento da nossa evolução, seres unicelulares distintos passaram a coexistir em uma única célula, formando as primeiras células complexas, também conhecidas como células eucariontes. Ainda não sabemos como isso ocorreu, mas sabemos que essa simbiose, união, foi o que permitiu que, ao longo de muitos milhões de anos, pudéssemos estar aqui. Como uma forma de comunidade microscópica, cada um desses seres que foram incorporados às nossas células complexas, passou a desempenhar uma função específica, em prol da sobrevivência e da evolução, e hoje, nós os conhecemos como organelas. Dentre elas, existe uma que é provavelmente a maior responsável pela complexidade da vida, ter conseguido chegar a seres como nós, ou os dinossauros, e o nome dela é mitocôndria. Responsável pela respiração das células, as mitocôndrias garantem que as células possuam energia para se desenvolver e multiplicar, pois o oxigênio é para as células o que a gasolina é para os nossos automóveis, combustível. Graças a elas, tudo o que conhecemos no reino animal, vegetal e funghi, pôde se desenvolver, através de milhões e milhões de anos, até que nós, homo sapiens, pudéssemos existir. Foram necessários, 542 milhões de anos, aproximadamente, para que as primeiras células complexas, se desenvolvessem, até chegarem ao que somos hoje. A vida no mar, precisou se desenvolver por muito tempo, antes que pudessem, começar a habitar a terra. Ao longo de 54 milhões de anos, quase 10% do tempo total que estamos falando, a vida se desenvolveu, no oceano, com uma vasta variedade de formas, e só então, algumas dessas formas de vida, começaram a migrar para a terra, em busca de segurança. Mas, devido aos níveis de gás carbônico, da nossa atmosfera naquele período, foi necessário que as plantas, luminassem o território terrestre primeiro, para purificar o ar e oferecer abrigo, para os animais que viriam em sequência. As plantas são conhecidas por se conectarem em suas raízes, e trocarem informações e nutrientes entre si, para garantir a sobrevivência coletiva. Conseguem imaginar o lento processo de desenvolvimento e migração das plantas do mar em direção à terra? O quanto de cooperatividade coletiva foi necessário para que ao longo de milhões e milhões de anos, algas marinhas, dizendo a grosso modo, se transformassem nas mais diversas árvores frondosas e majestosas que hoje habitam o nosso planeta? O filme Avatar, do diretor James Cameron, utiliza esse conhecimento como base, e eleva ao nível espiritual, estendendo também para a relação entre os reinos vegetal e animal de Pandora, a lua onde a história se passa. Mas, voltando ao desenvolvimento da vida, a partir de 251 milhões de anos atrás, cerca de metade do caminho que estamos percorrendo, os grandes répteis que dominaram o nosso planeta, por muitos milhões de anos, se desenvolveram, e provavelmente só não existem até os dias atuais, devido ao famoso asteroide que causou a extinção deles, há cerca de 65 milhões de anos atrás. Foi então, a partir daí, que a era dos mamíferos e aves se iniciou, época essa que vivemos até hoje, apesar dos períodos de extremo calor e extremo fio do nosso planeta, ter ainda modificado muito da biodiversidade do nosso planeta, extinguindo espécies e abrindo caminho para que outras, como a nossa, pudesse prosperar. nós, seres humanos, cientificamente conhecidos como homo sapiens, estamos no planeta Terra há aproximadamente 270 mil anos. e isso é apenas uma estimativa, com base em tudo que a nossa ciência já foi capaz de descobrir e especular de forma lógica. O fato mais importante nessa história toda é que nós só conseguimos sobreviver até os dias atuais, pois nos unimos e aprendemos a trabalhar em grupo. Somos uma espécie desenvolvida para prosperar em comunidades, pois só assim conseguimos ao longo da nossa história, superar obstáculos e predadores muito maiores e mais fortes do que nós individualmente. E isso é algo que desenvolvemos enquanto seres vivos, desde muito antes de sermos homo sapiens, pois é uma característica compartilhada pela grande maioria dos animais que conhecemos hoje. Se pudermos extrapolar o conceito de consciência, ainda que muito primitivamente, as partículas subatômicas que constituem o átomo e são os pedaços fundamentais que constroem todo o nosso mundo material, até eles precisam viver em coletividade para encontrar o equilíbrio, para terem estabilidade. E os átomos, por sua vez, precisam se agrupar a outros átomos, com a mesma finalidade. A vida que conhecemos surgiu a partir de agrupamentos muito longos e complexos de átomos, que hoje conhecemos como DNA, nosso registro terreno, guardado no núcleo das células complexas que abordamos agora há pouco. E ainda que você só acredite no conceito de consciência, a partir do que entendemos como vida, o surgimento das células complexas já nos mostra o quanto a coletividade se faz necessária na nossa existência. Você já parou para pensar no quanto nós já somos consciências coletivas em um único ser? Imagine por um momento o quanto o seu corpo é, na verdade, uma civilização inteira de células, agrupadas naquilo que conhecemos como órgãos, cada um desempenhando o seu papel para a sobrevivência do todo. Da mesma forma que as organelas estão para as células complexas e que a sua consciência não é o aglomerado de impulsos elétricos gerados por um desses órgãos, mas sim a consciência coletiva de toda essa civilização microscópica. E que esse aglomerado de impulsos elétricos o qual conhecemos comumente é só uma pequena parte desse todo que está apenas tentando desempenhar o papel para o qual foi desenvolvido. E se olharmos para o macro veremos o quanto vivemos coletivamente nesse sentido também pois o nosso planeta está agrupado a um sistema com o nosso Sol no centro que por sua vez está conectado a nossa galáxia Via Láctea que também está conectada a outras galáxias em estruturas ainda maiores e assim por diante até além da nossa concepção. Em resumo tudo o que conhecemos no nosso mundo material está conectado interligado de alguma forma e se tem um aprendizado nessa experiência que chamamos de vida talvez seja o que a existência em si só é capaz de se perpetuar através da união. E você o que acha disso tudo? Fique à vontade para comentar e expressar seu conhecimento e pontos de vista e se você gostou deste conhecimento e reflexões curte o nosso vídeo e compartilhe com alguém que você acredita que irá gostar deste conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no Ciência e Consciência. Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. compartilhe e ativa o sininho